O tárcio é uma espécie de primata tarciforme endêmica da Indonésia. É um animal muito pouco conhecido que atualmente é classificado como vulnerável. Os macacos tárcios formam uma família peculiar de primatas pertencentes ao gênero Tarsius. Quando foram originalmente descobertos, foram catalogados como lêmures. Entretanto, atualmente sabe-se que eles não estão relacionados com esses animais e sim com os macacos. A espécie mais conhecida de tárcio é a Tarsius tarsier. Pesquisas indicam que esses animais são muito antigos e podem ser uma das espécies mais primitivas dentre os tarsiformes. Atualmente os macacos tárcios são a única família sobrevivente, já que as outras famílias tarsiformes já estão extintas. Seu corpo geralmente mede de 9 a 14 centímetros na idade adulta, mas a cauda pode atingir até 26 centímetros de comprimento. Destaca-se também a leveza desse animal, com um peso corporal médio de 100 a 115 gramas para as fêmeas e 118 a 130 gramas para os machos. Uma das características morfológicas mais típicas é a ausência de membranas protetoras nos narizes. Esses animais também não possuem os populares bigodes na região do focinho, como a maioria dos grandes lêmures. Outra característica marcante dos macacos tárcios são seus olhos realmente grandes. De fato, para muitos especialistas, os tárcios têm os maiores olhos em relação ao tamanho do corpo entre todos os mamíferos. Embora seu tronco seja pequeno, eles têm pés bastante longos, que os ajudam a ficar entre as árvores. Comparativamente são maiores que muitos representantes de lêmures, possuem um cérebro maior e têm melhor visão, conseguindo distinguir várias cores. Também vale a pena mencionar que os macacos tárcios são capazes de virar a cabeça em 180 graus. Visualmente é uma característica que desperta muita curiosidade. Os tárcios são animais de hábitos noturnos que vivem em árvores. A estrutura morfológica desse animal lhe dá incrível capacidade de deslizar, pular e segurar as árvores. Eles geralmente se movem e vivem nos galhos com dois metros de altura em relação ao solo. É uma espécie de caráter muito reservado por isso dificilmente é avistado em seu habitat natural. De fato, os povos indígenas da Indonésia costumavam considerá-los seres demoníacos ou fantasmagóricos devido aos seus hábitos. Isso explica por que o tárcio comum também é conhecido como tárcio fantasma. Sua dieta é estritamente carnívora e baseia-se principalmente no consumo de insetos ou larvas. No entanto, os macacos tárcios também podem caçar invertebrados, répteis, roedores e até pequenos pássaros. A gestação dos macacos tárcios fêmeas dura cerca de 200 dias. As fêmeas só dão à luz a um filho em cada gestação. Elas cuidam da cria até que o filhote seja capaz de sobreviver por conta própria. A expectativa de vida do tárcio é estimada entre 10 e 12 anos em seu habitat natural. Entretanto, eles podem viver até 17 anos em cativeiro, embora essa não seja a situação ideal para esses animais. Seu apoio é muito importante pra nós e ajuda muito o canal.